Olá, bem-vindos ao Boletim Suprem de Boas Notícias, o espaço dedicado a destacar as novidades positivas da semana. Se você quer se atualizar com notícias que inspiram e transformam, está no lugar certo. E não se esqueça, para quem nos acompanha no YouTube, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos. Assim você ajuda a gente a levar mais boas notícias para o mundo todo. Hoje o Boletim começa com uma notícia incrível para o Brasil. No dia 26 de julho, a Unesco concedeu o título de Patrimônio Mundial Natural ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Com suas dunas de areias brancas e lagoas cristalinas, esse paraíso natural agora faz parte da seleta lista de locais protegidos mundialmente. A reportagem é de Marisol Cadiz. Um paraíso ecológico com cerca de 155 mil hectares, formado por dunas de areia branca, rios, lagoas com águas transparentes e manguezais. Esse é um fenômeno raro que foi se formando ao longo de milhares de anos por ação da natureza. Toda essa beleza é parte do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, localizado no litoral oriental do estado do Maranhão. Mais precisamente, entre as cidades de Barreirinhas, Santo Amaro e Primeira Cruz. O parque foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. Como patrimônio mundial natural. Embora seja semelhante a um deserto, o lugar tem ecossistema diversificado que inclui até pântanos. A decisão foi anunciada no dia 26 de julho, durante a 46ª Sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco, que esteve reunido na cidade de Nova Delhi, na Índia. O título ao destino maranhense passa a figurar com grande relevância para as gerações do mundo inteiro, um reconhecimento que fortalece a elaboração de políticas públicas para a preservação das riquezas naturais e do compromisso com as comunidades locais que vivem na região. Para atender a categoria de Patrimônio Mundial Natural, é necessário que as áreas candidatas sejam de formação física, biológica, geológica de caráter excepcional, ou ainda, habitats de vegetação ou animais ameaçados e também áreas de conservação com valor científico e estético. Para a concessão do título, os avaliadores da União Internacional para a Conservação da Natureza, contratados pela Unesco, visitaram Maranhão para uma avaliação técnica, acompanhados por representantes do Ministério do Meio Ambiente, do Instituto Chico Mendes de Conservação Ambiental e do Governo do Estado. Os avaliadores examinaram aspectos como beleza natural e aspectos geomorfológicos do sítio, integridade do sítio, proteção da área, situação do plano de manejo, que inclui a situação dos moradores nativos e ações de conservação, e a atuação dos prestadores de serviços turísticos. O reconhecimento fortalece o compromisso com a cadeia produtiva do turismo de sustentabilidade e responsabilidade social, gerando novas oportunidades de investimentos, geração de emprego, renda e maior visibilidade para todos os polos turísticos naturais. O governo e a população local celebram o título, que se junta agora a outros nove patrimônios mundiais naturais brasileiros. Que o mundo, ao olhar esse local tão bonito, possa ver que esse local tem que ser do futuro, não só do presente. E para isso a gente tem que preservar esse patrimônio que é mundial. E também um outro aspecto muito importante, ele nos traz oportunidade de trabalho, de renda, de melhoria de qualidade de vida, através do turismo. O turismo é gerador de emprego, o turismo traz oportunidades. Mas para isso todos nós temos que estar envolvidos no desenvolvimento econômico e ao mesmo tempo na preservação do meio ambiente, através da preservação do Parque Nacional de Françoise. Falar do Maranhão já é um orgulho, né gente? Porque o Maranhão, falam que é o estado de pobre, mas é só quem não conhece, né? Para saber essas maravilhas, que não só os lençóis, né? Mas só na pequena São Luís, uma diversidade de monumentos naturais. E ganhar esse título não é o Maranhão só que ganha, é a humanidade. Porque os lençóis, a olhos luz para quem já foi, é uma contemplação, é uma exaltação da natureza, que é o fenômeno mesmo da natureza, que foi feito, e que ela possa fazer o que ela quiser, e não a mão do homem, né? Então quando vem essa preservação, o que a gente fica mais feliz? Além de desenvolver mais aquele povoado, que tem os nativos, né? É bom, vem o turismo, mais empregos, mas por outro lado, a gente fica um pouco preocupada. Tem alguns olheiros que se preocupam mais com o que vai ganhar com tudo aquilo, do que preservar. Então, ganhando esse título, a preocupação da preservação é mais garantida, né? Com sustentabilidade, né? Com o olhar de que isso fique para as gerações, porque isso aí está cuidando do ecossistema, né? Da fauna, daquela região, desse monumento que vem do mar, com o encontro também, um pedaço de rio. Aqui em Brasília, a educação está transformando vidas. No Crassamambá Expansão, os adultos estão tendo a oportunidade de aprender a ler e escrever por meio do programa DF Alfabetizado. As aulas começaram em julho e já estão mudando o futuro de muitas pessoas. A repórter Isabela Souza traz mais informações. Desde julho, o Crassamambá Expansão oferece aulas de alfabetização para adultos e idosos por meio do programa DF Alfabetizado. As aulas ocorrem de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h30, na Casa de Madeira, uma estrutura localizada dentro do espaço do Crass. A educadora Onília Martins dos Santos, moradora da cidade, é responsável por ensinar os princípios básicos do português, utilizando a experiência de vida dos alunos como base. A iniciativa é resultado da parceria entre as Secretarias de Desenvolvimento Social e de Educação. A gerente do Crass, Ana Luzia Dias, de França, observou que muitos cidadãos enfrentam dificuldades no acesso aos benefícios governamentais, devido à falta de letramento. O DF Social, por exemplo, requer a abertura de conta bancária, o que pode ser um obstáculo para aqueles que não dominam a escrita. A abertura se deu no dia 22 de julho, que foi um acolhimento junto com os servidores, com a comunidade, com os alfabetizandos e alfabetizadores. A gente fez coordenadoras, gestão das sedes, foi uma coisa boa, inovadora para a gente. Então, a assistência tem esse movimento, para dentro e para fora, e a gente está indo num passo e está prosperando. Acredito que é uma parceria nova, que está no início, mas que vai dar grandes frutos. Quando chega uma pessoa que não sabe, que não teve oportunidade de estudar, ou aquelas que estudou há muitos anos e diz que desaprendeu. E de bem para cá a gente vai, alfabetiza. E daí, assim, a melhor coisa quando eles conseguem fazer uma palavra, fazer um pequeno texto ou até mesmo uma carta. A alfabetização de adultos e idosos é uma das metas do governo do Distrito Federal, que visa promover a educação em todas as faixas etárias. De acordo com o censo do IBGE, o Distrito Federal possui o segundo maior índice de alfabetização do país, com mais de 97% da população capaz de ler e escrever, ficando atrás apenas de Santa Catarina. Todo mundo tem um nome e sobrenome. E aqui esses homens e mulheres aprendem a escrever o nome e sobrenome que carregam a vida inteira com muito orgulho. Ah, é maravilhoso. A gente, cada dia a gente precisa aprender mais, né? Cada dia as coisas mudam e a gente não tem estudo, não tem sabedoria. É ruim para você sair, tem que estar pedindo informação para pegar um ônibus, tem que estar perguntando. E a gente saber na Lê é outra coisa. É muito gratificante para mim, apesar que eu já terminei os estudos há muito tempo, só que como eu tive um problema de saúde, aí eu esqueci muita coisa. Aí aproveitei, coloquei minha mãe para estudar e falei, vou acompanhar ela. E estou vindo com ela para relembrar um pouco das coisas que eu esqueci. Aí estou muito feliz por estar aqui todos os dias, desde o dia que começou. Eu nunca estudei, né? Porque eu cheguei aqui, eu fui trabalhar para os outros e saíam 10 horas da noite. Aí depois, o meu homem, o meu filho, o meu e-nove filho. Aí fui cuidar do filho, nunca estudei. E agora que eu estudei, aprendi a fazer meu nome. O CRAS Samambá Expansão, localizado na QR 833, Portelinha ADE West, foi reaberto em 2020, após dois anos sem atendimento. Ao lado da unidade, está em construção o segundo restaurante comunitário de Samambaya, com investimentos de R$ 7,5 milhões. A nova unidade terá capacidade para 384 pessoas e poderá servir até 5.150 refeições diárias. Em uma inovação promissora para o futuro do planeta, pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts descobriram uma maneira de gerar energia limpa usando latas de refrigerante. A descoberta pode ser um grande passo em direção a um futuro mais sustentável e com menos impacto ambiental. Uma equipe de pesquisadores do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, fez uma descoberta promissora para a geração de energia limpa. Utilizando latas de refrigerante, água do mar e cafeína, eles conseguiram criar um método eficiente para produzir hidrogênio, o combustível do futuro. A técnica envolve a utilização de alumínio puro extraído de latas. Quando este alumínio é misturado com água do mar filtrada, ocorre uma reação que gera hidrogênio. Este gás pode ser usado para mover motores, especialmente em ambientes marítimos. A inovação não para por aí. A reação pode ser acelerada com a adição de cafeína, tornando o processo ainda mais eficiente. O estudo publicado no periódico Cell Reports Physical Science demonstra que a combinação de alumínio pré-tratado com uma liga de metal raro, a galho índio e a água do mar filtrada, resulta em uma produção rápida e contínua de hidrogênio. É esta liga que atua no processo removendo a camada de óxido do alumínio, permitindo que ele reaja com a água do mar. Depois, os íons de sal na água do mar ajudam a recuperar a liga, possibilitando um ciclo sustentável de geração de hidrogênio. O próximo passo da equipe é desenvolver um pequeno reator que possa ser instalado em embarcações marítimas ou veículos subaquáticos. Com a água do mar disponível em abundância, o reator seria capaz de produzir hidrogênio sob demanda, fornecendo energia limpa e renovável para motores de bordo ou geradores de eletricidade. E nesta semana, a Universidade de Brasília sediou o encontro A Essencial Conquista da Paz Mundial. O evento, organizado pela União Planetária, em parceria com a Embaixada do Cazaquistão e o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB, abordou várias iniciativas e alianças que podem contribuir para um mundo mais pacífico. A repórter Marisol Cadieges esteve presente e é quem nos conta como foi agora. Uma pauta mais que urgente, um assunto de interesse mundial, um olhar para si e para o outro, com muito juízo e amor no coração. A humanidade clama pela paz mundial. Uma paz que não se alcança apenas com o silenciar das armas, mas pela edificação da humanidade com respeito às diferenças traduzido no amor ao próximo. Instituições da sociedade civil brasileira e alguns países seguem preocupados com o desdobramento das crises mundiais e se esforçam para o entendimento entre os povos, em busca de uma humanidade íntegra e sensível. A União Planetária, uma instituição da sociedade civil sem fins lucrativos e que tem como objetivo maior a transformação das mentes para a conquista da paz mundial. A Fundação Darcy Ribeiro e a Embaixada do Cazaquistão, nação reconhecida mundialmente por liderar o movimento de extinção de armas nucleares, realizaram uma agenda conjunta com o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília, onde aconteceu no Memorial Darcy Ribeiro o encontro Conquista da Essencial Paz Mundial. O Cazaquistão, que inspirou a Organização das Nações Unidas a declarar o dia 29 de agosto como o Dia Internacional contra os Testes Nucleares, apresentou ao público uma estratégia para que o mundo se livre das armas nucleares. Existe um planejamento até 2045, porque é o centenário da ONU, e até esse ano a gente planeja abolir as armas nucleares, para que todos os países, para que o mundo inteiro deixe as armas nucleares. Esse é o planejamento do Cazaquistão, e o Cazaquistão tem trabalhado fortemente por essa causa. Por exemplo, a gente apresentou várias iniciativas, várias declarações, como a Declaração Universal pela Proibição das Armas Nucleares. Também o Cazaquistão, junto com outros países, protagonizou o processo da assinatura do Tratado de Proibição Total das Armas Nucleares e Proibição Total dos Testes Nucleares. Durante 40 anos de testes, cerca de um milhão de cazaques foram vítimas e sofreram na pele os efeitos dos testes com as armas nucleares no seu território. Bolat Nusopov, embaixador do Cazaquistão no Brasil, agradeceu a parceria de mais de uma década com a União Planetária, que resultou no Fórum de Amizade Cazaquistão-Brasil. O chanceler contou que os efeitos causados por armas nucleares afetarão até a terceira geração. O local de testes nucleares de Simipalatinsk é o resultado da corrida nuclear das potências e um tema trágico para o Cazaquistão. Durante 40 anos, cerca de 500 testes nucleares foram realizados nesse território. De acordo com especialistas, a potência total dos testes nucleares foi 2.500 vezes maior do que a da bomba nuclear lançada em Hiroshima. A União Planetária não para. Inspirada pelo seu fundador, Ulisses Riedel, segue tecendo diálogos e parcerias. O projeto Ciência da Paz, criado recentemente, é mais um caminho a ser trilhado. A iniciativa, conduzida pelo professor Mário Brasil, coordenador do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília, junta Ciência, Educação, Diplomacia e Valores Éticos para a construção de um mundo pacífico e justo. A paz também é uma arte. Então, nós estamos começando as primeiras reuniões, onde vamos começar a abordar uma literatura, porque a ciência, ela tem um método. Então, nós precisamos, se a gente está chamando de Ciência da Paz, nós precisamos seguir um método científico. E exatamente é isso que nós estamos agora perseguindo nessas primeiras reuniões. E o que há de paz no que você faz? Já se perguntou? Ao levantar de manhã, ao olhar para as plantas, ao observar o amanhecer, já se perguntou o que há de paz naquilo que você faz? Um encontro para refletir sobre assinaturas de acordos para a desativação de testes nucleares e ogivas. O sonho da paz mundial. A possibilidade da construção de um século, um século de sensibilidade, o século do amor universal. A história da humanidade, se ela, por um lado, ela mostra muitas coisas horríveis, mas ela mostra também, sempre, um processo de crescimento, de evolução. Hoje, nós podemos ter certeza, certeza, que um dia nós vamos viver num planeta maravilhoso, de amor, de fraternidade, porque a lógica, o bom senso, é o bom senso. Agora, vai vir mais rápido ou mais devagar, de acordo com a nossa atuação. Se a nossa atuação for devagar, acomodados, como que tudo que estivesse aí estivesse certo, a gente vai demorar. Agora, se nós, cada um de nós, você que está me ouvindo, eu, a minha entrevistadora, todos, todos nós, tivemos o nosso coração, cheio de amor pela humanidade, por todos os seres, inclusive pelos animais, pela natureza, criarmos uma nova mentalidade, uma nova forma de ver o mundo, se faz devagar, não de um dia para o outro, mas se os nossos corações estiverem direcionados nesse sentido, é inevitável que a gente possa ter um dia maravilhoso para a humanidade. E agora, a repórter Isabela Souza, nos conta sobre uma atitude inspiradora. A cantora Beyoncé, está ajudando jovens brasileiros, a realizarem seus sonhos. Ela anunciou, que vai distribuir bolsas de estudo, para alunos da Universidade do Estado da Bahia. A cantora Beyoncé, reconhecida por seu envolvimento, em ações sociais no Brasil, oferecerá 15 bolsas de estudo, para jovens brasileiros, em situação de vulnerabilidade, e serão destinadas a alunos da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. A comissão de seleção e acompanhamento do programa de Bolsas Renascense, realizará a pré-seleção de 20 estudantes de graduação da UNEB, dos quais 15 receberão 2 mil dólares, aproximadamente 10 mil reais, pagos em parcela única, conforme o convênio entre a UNEB e a Fundação, para o período letivo de 2024. Mas atenção, o valor da bolsa poderá sofrer alterações, devido à variação cambial. Não será concedida a bolsa a estudantes, que já tenham sido contemplados, com qualquer outra modalidade de bolsa da instituição, ou de outros parceiros e programas. Para participar, os jovens devem estar registrados no CAD1. O programa Bolsas Renascense 2024, selecionará os estudantes, com base no edital da Universidade. As inscrições estarão abertas de 7 a 21 de agosto, no site da UNEB. O resultado da seleção será divulgado em 2 de setembro, após análise de documentos, entrevistas e homologação. Após a publicação do resultado, e considerando o prazo recursal, não haverá remanejamento de vagas, em caso de desistência. No ano passado, Beyoncé esteve em Salvador, e se encontrou com a reitora, professores e alunos da UNEB, durante o lançamento do filme, Renascense World Tour. Ao longo dos mais de 10 anos, a Fundação Beigude tem se dedicado a projetos sociais no Brasil, incluindo visitas a fundações de apoio em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Nos Estados Unidos, a deputada Jennifer Wexton emocionou o Congresso ao usar uma voz recriada por inteligência artificial para realizar o seu discurso. Devido a uma doença neurológica, Wexton encontrou na tecnologia uma maneira de continuar sua atuação política e inspirar o mundo sobre a importância da acessibilidade. A deputada norte-americana Jennifer Wexton fez história, no mês passado, ao utilizar inteligência artificial para dar voz a um discurso na Câmara dos Estados Unidos. Diagnosticada com paralisia supranuclear progressiva, uma doença autodegenerativa rara que afetou sua capacidade de falar, Jennifer encontrou na tecnologia uma forma de continuar participando ativamente das atividades legislativas. Com a ajuda da empresa Eleven Labs, que trabalha com síntese de fala natural, a voz de Jennifer foi recriada usando gravações de discursos anteriores. Esse avanço tecnológico permitiu que ela continuasse a se comunicar de maneira efetiva, apesar das limitações impostas pela doença. A utilização dessa tecnologia vem em um momento crucial, enquanto o plenário da Câmara dos Estados Unidos debate regulamentações sobre inteligência artificial. A iniciativa de Jennifer Wexton não só destaca a importância da inovação tecnológica, mas também reforça a necessidade de políticas que promovam o potencial benéfico dos avanços tecnológicos. Segundo a parlamentar, o objetivo agora é usar sua experiência para defender causas relacionadas à acessibilidade e aos direitos das pessoas com deficiência, mostrando que, mesmo enfrentando grandes desafios, é possível continuar fazendo a diferença. Eu compartilho os detalhes da minha jornada com o PSP não porque eu quero ser contada o quão inspirador eu sou mais para você se sentir desculpa por mim. Eu falo sobre o que eu estou passando porque há tens de milhares de outros americanos que estão lutando as mesmas batalhas que eu estou. E muitos dos seus amados, colegas e colegas estão tendo as lutas com como lidar com os mudanços rápidos e escravos que acontecem com a pessoa que conhecem e amam. No campo da saúde, cientistas chineses fizeram uma descoberta promissora para as mulheres. A planta Artemisia mostrou-se eficaz na inibição da síndrome dos ovários policísticos, uma condição que afeta muitas mulheres em todo o mundo. Recentemente, cientistas chineses conduziram um estudo que aponta os benefícios dos derivados da planta Artemisia para o tratamento da síndrome dos ovários policísticos, que é responsável pela desregulação menstrual e aumento de hormônios masculinos na mulher. A síndrome, segundo pesquisa do Ministério da Saúde, afeta até 21% das mulheres em idade reprodutiva. De acordo com o estudo, o uso de Artemisinina, substância derivada da Artemisia, pode inibir a síntese de testosterona nos ovários, melhorar a morfologia ovariana e aumentar a fertilidade. A Artemisia vulgares, como é chamada cientificamente e conhecida popularmente como prima da camomila, tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Para comentar esse estudo, conversamos com o professor do Centro Universitário de Brasília, que, entre outras coisas, falou sobre a importância das pacientes manterem um estilo de vida qualitativo, com prática regular de exercícios, redução do consumo de álcool e adoção de uma alimentação balanceada. Dentro desses cerca de 105 milhões de mulheres, mais da metade está em idade reprodutiva, ou seja, a gente está falando de algo em torno de 54, 55 milhões de mulheres em idade reprodutiva. Destas, estima-se que entre 5% e 21%, que dá uma média mais ou menos de uns 13, 12, 13%, mais ou menos estima-se que tem um problema da síndrome de ovário policístico, que é quando o ovário dessa mulher acaba produzindo mais hormônios androgênicos, que são os hormônios mais marcantes nos homens, como a testosterona, que faz com que acelere o metabolismo e esse ovário trabalhando em altíssima atividade acaba aumentando o fluxo sanguíneo e aí acaba causando umas calcificações pequenas que a gente chama então de cistos, como tem vários policistos. E aí, nesse contexto, tem surgido uma nova alternativa, talvez terapêutica, vindo de uma planta bem conhecida no Brasil, que são as artemíseas. É a planta da mesma família, do mesmo gênero, da camomila. E as artemizinas aí podem surgir como uma boa alternativa de tratamento para os ovários policísticos, porque por vários estudos que nós temos vistos recentemente, temos notado que a artemizina tem ajudado ao controle da produção desses hormônios androgênicos a partir da inibição de uma enzima que transforma os nossos hormônios em nosso colesterol em hormônio de testosterona. E aí, diminuindo a testosterona, diminuindo a resistência insulínica, vai se diminuir a atividade metabólica desse ovário e vai melhorar a condição da produção hormonal feminina. A ciência avança, buscando novas abordagens, se aprofundando nas pesquisas sobre tratamentos alternativos usando substâncias naturais e fitoterápicas quando o assunto é tratamento hormonal, já que as substâncias naturais são menos ofensivas ao corpo da mulher. E agora, inspirados pelo espírito olímpico, vamos falar de um exemplo no futebol. Isso porque o clube italiano Milan lançou uma política inovadora para proteger suas jogadoras em caso de gravidez, marcando um avanço significativo na gestão esportiva feminina. A nova medida assegura que se um atleta engravidar durante o último ano de seu contrato, este será automaticamente renovado por um ano, mantendo as mesmas condições financeiras. Além da renovação automática, o Milan fornecerá assistência completa para o cuidado das crianças das jogadoras durante os períodos de treinamento, jogos e outras atividades esportivas. O clube também cobrirá despesas de viagem, incluindo voos e hospedagem para os filhos e um acompanhante da jogadora responsável pela criança. As jogadoras ainda terão direito à remuneração integral durante os nove meses de gravidez e no período de retorno às atividades esportivas. No anúncio, os diretores do clube garantiram que as proteções abrangem tanto a equipe principal quanto as categorias de base. E agora vamos ao nosso momento olímpico, começando por uma segunda-feira que ficou marcada pela emoção. Rebeca Andrade brilhou novamente e conquistou o ouro no solo, superando a lenda Simone Biles e tornando-se a maior medalhista olímpica do Brasil de todos os tempos. No surf, a tempestade brasileira agitou as ondas do Tai Chi. A semana foi coroada por Tati Weston Webb, que garantiu a prata no feminino, e Gabriel Medina, que trouxe o bronze no masculino. O futebol feminino brasileiro também avança com força. Em uma semifinal histórica, as meninas da seleção garantiram ao menos a prata e agora buscam o ouro depois de desbancar a atual campeã mundial, a Espanha. No skate, Augusto Accio subiu ao pódio com o bronze na modalidade parque masculina, a primeira da carreira do atleta. E no remo, Isaquias Queiroz conquistou mais uma medalha olímpica, desta vez de prata, na categoria C1, mil metros. E há poucos dias do fim das Olimpíadas, no quadro de medalhas, o Brasil está atualmente na 19ª posição, com duas medalhas de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. No ranking geral, os três primeiros países são China, com 31 ouros, seguido por Estados Unidos, com 30, e Austrália, com 18 ouros. Na semana que vem, prepare-se, pois o boletim vai estar ligado acompanhando o time Brasil nas Paralimpíadas Paris 2024, sempre trazendo para você todas as principais conquistas dos brasileiros na competição. O boletim Supreme desta semana termina aqui, mas nós voltaremos na semana que vem com mais boas notícias para encher sua semana de positividade. Curta, comente e compartilhe este vídeo com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para continuar acompanhando tudo o que há de melhor no mundo. Acompanhe também as nossas redes sociais para mais atualizações e conteúdos exclusivos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho